Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Pílula . Se for você, minha solução, minha proposta, ele tira o voto ou não comparece? Não, eu estou vendendo a ganhar crédito. É dois caminhos. Porque, meu Deus, se eu ganhar o risco contra o voto dele, não é ele. Não entra no meu. Que te deixa? Sim, claro. Se ele for contra, é isso. Então, você perde. Mesmo que nós ganhamos, tira o risco, mas não sou o seu, ele. Não, eu sei isso. Mas eu estou dizendo que quando você está, já sabe que não vai a ver o voto. Exatamente. Talvez isso mesmo. Não, eu não entrando, eu sei Deus. Eu sei que ele é isso. Não é isso. Mas ela não vai. Eu estou dizendo que não vai a ver o voto. E outra coisa, se eu tenho condições de ajudar, se eu falo isso rápido, vai. É esse trabalho que eu estou dizendo. Só debts, se eu tenho querescar... Ou não, só do centro Uerma, mas eu não quero ter isso. Talvez seja... Chega, sirve. Está sogro enquanto que ele está na empresa. Ora mais nada. Quanto mais nada? A minha empresa resolve uma questão. Dizemos outras pessoas. Uma coisa que nunca tinha trabalhado, não preocupo com nada, se eu soube. Nem tratando a renovação, só isso que você fez, se eu não sei de nada, se eu soube. Só o que? Se eu conheço isso. Não tem nada mais. Não tem nada mais. Não tem nada mais. Ah, não tem nada mais. Então, com a minha entrada já ouve. Não, claro. Não, mas é a sua entrada. Quando eu fui a falar, ela vai mais. Mas, é exatamente o que ela se vê no início da vida. Quando você não conseguindo virar um código, ele é colocado contra o não comparecimento, a prioridade, o senso e a confirmação da nossa vitória. O trâmite, lá, já está em vista, profunda mesmo. Está em... como é que está o... ... a gente vai dar o meu contexto dado em certos lugares. Mas, não é fácil. Se a gente nos liga atrás, nos liga atrás, nos liga. É importantíssima conversa com o ministro Leandrowski, Leandrowski, para ele, imediatamente, receber o extraordinário. E, caso contrário, vai demorar. E vai passar aí três, quatro, cinco dias com esse cheio.